Gente, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, gente, hoje eu animei, né? Criei coragem pra poder organizar esse guarda-roupa. Eu fui falha com vocês, não liberei vídeo na segunda, mas tá aí o vídeo de quarta. Gente, eu tô aqui em casa, eu tô pensativa demais. A minha irmã, ela comprou uma cama super king, eu acho que fala. Ou king, não sei. E a cama dela que ela tava, a cama dela tava excelente. E aí ela me deu essa cama dela pra mim. E a minha cama eu já tava precisando trocar, gente. Tava horrível. E aí ela falou, cara, você quer a minha cama? Eu falei, aí eu quero, porque a cama dela, gente, tava perfeita. Aí eu trouxe a cama ontem. E a cama, gente, é muito maior que a minha. Muito maior que a minha. O quarto aqui tá todo, tipo assim, todo estranho, todo esquisito. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, primeiro de tudo, já só tinha essa coxa aqui que eu taquei aqui por cima. Porque nenhum lençol coube nessa cama, gente. A cama é maior do que a que eu tinha aqui. Aqui ficou um espaço que, olha aqui, não dá nem pra mim passar direito, gente. A porta abre, mas, ó, pouquíssima coisa. Tá vendo, ó, pouquinho espaço. Então, gente, não vai poder ficar assim essa cama. O único lugar que essa cama vai poder encostar... Não repara a bagunça desse quarto. Vai ser aqui onde a penteadeira tá. É o único lugar. Então, eu vou ter que tirar a minha escrivaninha. Vou ter que passar a cama pra cá. Vou ter que pegar isso aqui. E a minha penteadeira, né, que eu esqueço o nome. E botar lá. Vou ter que fazer isso. Não tem outra opção pra esse quarto ficar. Então, eu vou ter que fazer isso. Olha só a cama dela. Uma cama muito bonitinha, muito boa. Só que eu não tenho nenhum lençol pra essa cama. Não tenho nenhum lençol. Porque a cama é maior do que a que eu tinha. Então, não tenho lençol nenhum. Aí, eu tô achando que eu vou fazer isso, né, aqui junto com vocês. Depois, eu vou organizar o meu guarda-roupa. Porque, gente do céu. Eu comprei os organizadores. Tá lá em cima. E o guarda-roupa, olha como é que tá sujo. Sujo por fora. Ai, gente, esses dias eu ando tão desanimada. Vocês não têm noção do tanto que eu tô desanimada esse dia. Não tô querendo fazer nada. Assim, eu tô ansiosa, sabe? Doida querendo passar pra outra casa. Ai, meu Deus do céu. E aí, acaba, sei lá, a gente acaba ficando um pouco desanimada. Mas, deixa Deus trabalhando, né? Deus tá trabalhando. Deixa Deus trabalhar quietinho. Aí, dentro do guarda-roupa tá muito sujo, muito desorganizado. Então, eu vou organizar ele por dentro. Vou mudar esse quarto. Porque não dá pra ele ficar assim. Não dá pra ficar nem mais um dia nessa posição. Né? Eu coloquei essa cama ontem à noite. Mas, ele não vai poder ficar assim. Tá muito apertado, muita coisa dentro desse quarto. Então, não dá. E aí, vocês vão acompanhando aí, gente. Vou gravando pra vocês. Tá? Tô gravando na quarta-feira. E vou liberar na quarta-feira. Em tempo real. Realzão mesmo. Tá? O dia hoje tá bem fresquinho. Tá friozinho. Nem tirei meu roupão ainda. Não consegui. E é isso. Vamos começar esse vlog. Bom, gente. Vou começar aqui, então. Eu preciso tirar essa escrivaninha daqui do quarto. Mas, aí, eu acho que vou ter que levantar essa cama. Porque ela não passa aqui. Vou levantar essa cama. Vou tirar a escrivaninha. E, aí, eu vou ir mudando aqui o quarto. E vocês vão acompanhando, tá, gente? E aí, vocês vão acompanhando. E aí, vocês vão acompanhando. E aí, vocês vão acompanhando. Gente, mudei a posição do quarto. Olha só como é que ficou. Nem era pra mim ter usado essa pezeira aqui e aquelas almofadinhas. Porque, na verdade, é pra casa nova. Só que eu usei... Olha só, o lençol tá tudo amarrotado. Esse é o único lençol que coube aqui na cama. Ficou pequeno? Ficou. Mas, ele deu pra colocar aqui na cama, ó. Aí, eu coloquei ele. Ele tá tudo amarrotado. Ignorem, por favor. Tá? Porque eu não passei. E aí, eu coloquei a penteadeira aqui. Ó. Ai, gente. Ficou bom? Ficou, né? Não tem que ficar. Porque é o único jeito que vai poder ficar aqui esse quarto. A cama é muito grande. Tá vendo? Aí, ficou assim. Agora, o que eu vou fazer... Gente, tem um espelho ali. Será que dá pra colocar ele aqui? Já tem até o... O parafusinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Ah. Vou colocar, não. Eu ia colocar, só que não vai ficar legal, não. Aí, eu não vou colocar, não. Vou guardar ele de novo. Enfim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E agora, eu vou passar pra esse bonito aqui, o guarda-roupa. Eu vou pegar ali os organizadores lá de cima. A bagunça. E, olha só, gente. Ô, meu Deus do céu. Que guarda-roupa é esse? Olha. Situação. Veja isso, ó. Nossa, tá muito bagunçado. Isso aqui é a parte do Lucas. Aqui, parte de coberta. Olha isso. Meu Deus. Como que eu deixei chegar nesse nível, né, gente? Olha. Que situação. Olha ali em cima. Que situação. Vou tirar tudo. Gente, eu vou desocupar esse guarda-roupa todo. Vou limpar ele todo por dentro. E depois eu vou vir organizando. E a gente vai organizar juntas, tá? Música 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 Gente, por onde eu começo? Olha isso. Eu acho que foi uma péssima ideia eu ter tirado tudo de dentro do guarda-roupa. Meu Deus, gente. Olha que bagunça. Olha isso, gente. Ó, já tirei tudo de dentro do guarda-roupa, né? Como vocês podem ver. Aí, eu já limpei ele todo por dentro. Ó, já limpei todo, todo, todo. Meu Deus, que falta de gaveta que esse guarda-roupa me faz. Mas, enfim, né? Vamos organizar do jeito que a gente pode. Aí, agora eu vou começar a organização. Eu tô achando que eu vou deixar essa parte aqui pra coberta. Essas coisas, né? Botar uns dois organizados ali em cima com as coisas. Aqui eu vou deixar a parte do Lucas. Porque aqui uma parte pra ele já é o suficiente. E eu vou ficar com essas duas partes. Acho que eu vou fazer dessa forma. Não sei pelo que que eu começo. Acho que eu vou começar pelas minhas roupas. Já vou colocar minhas roupas aqui, né? Vou organizar tudinho. Ou pelas cobertas. Não, vou começar pelas minhas roupas. Meu Deus, gente. Nossa. Que situação. Eu vou começar pelas minhas roupas. Vou dobrar todas. E eu vou organizar a minha parte. Eu vou começar pelas minhas roupas. Porque eu não tenho ninguém. Então é louco quando o dia é through. Eu estou em o marco. Não é tão bom. Eu quero alguém para meu mão. Porque eu tenho minha cabeça em gratitude. Mas eu tô ficando muito fracas. Eu ficando muito bem. Tchau, tchau Gente, fiz uma pausa aqui pra mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz aqui Aquela prateleira, não tinha prateleira ali Aí tinha uma aqui, né? Só que eu tirei a que tava aqui Botei ali porque senão não ia ter lugar assim Pra eu poder colocar minhas blusas, sabe? Minhas blusas, minhas saias Aí o que eu fiz? Eu tirei a prateleira daqui Já que ali fica só o vestido mesmo Eu vou colocar meus vestidos e meus calçados Aí eu vou colocar os calçados aqui E vou colocar as blusas e as saias ali, ó Eu acho que ficou melhor Meu Deus, eu tô mudando esse guarda-roupa todo Ó, coloquei minhas blusas ali De manga comprida, calças Aqui eu deixei os vestidos Aí eu já dobrei minhas blusas, minhas saias Estudinho, eu vou colocar ali, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, gente! Finalizei a organização aqui Da minha parte Essa daqui foi a minha parte Lá em cima eu coloquei os organizadores Coloquei os branquinhos Nossa, gente, organizador branquinho é outra coisa, né? Ó, coloquei lá os dois organizadores branquinhos Lá em cima um com remédio Aqui tá algumas coisinhas dentro Aqui também tem outras coisinhas dentro Que é só Jesus, gente É muita coisa Aí lá em cima eu deixei o meu álbum de casamento Minha plaquinha do YouTube Na sua caixa, né? Que eu tô guardando a caixa até hoje Aí ficou esses organizadores na parte de cima Aqui ficou minhas calças que eu falei Blusas de manga Aqui coloquei os meus cintos Eu ia usar esses organizadores na escrivaninha Mas achei útil pra colocar os meus cintos Então eu coloquei os meus cintos Aqui embaixo ficou minhas saias Lá atrás shorts Aqui atrás peças íntimas Coloquei nos organizadores Lá embaixo ficou blusinha Gente, eu tirei muita coisa pra doar, tá? Ó, aqui, ó Essas roupas tudinho aqui é pra doar Depois eu vou até colocar na sacola Eu dei uma limpeza no meu guarda-roupa Há um tempinho atrás E eu tirei muita coisa pra doar Dessa vez eu tirei mais ainda Graças a Deus, né, gente? E aqui ficou os meus vestidos, tá? Deixei os meus vestidos aqui E lá embaixo ficou os calçados Ficou assim, tá? Agora eu vou passar pra parte do Lucas E já vou organizar também A parte das cobertas Onde vai ficar as coisas Roupa de cama, essas coisas assim Que vai ser nessa parte aqui, ó Aí eu já vou organizar Ui Ó, aí eu já vou organizar Tudo de uma vez E vocês vão acompanhando No quarto ainda tá uma bagunça, ó Tá uma bagunça ainda Mas vamos lá Deus na frente Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Take my hand Gente, até que enfim Consegui organizar aqui o guarda-roupa Eu limpei ele por fora Acabei de limpar ele por fora Vou abrir ele todo aqui Pra me mostrar pra vocês Como que ficou A organização Joguei até Cheirinho aqui dentro já, ó Vou mostrar pra vocês A visão geral Ó, gente Outra coisa, né Bem mais organizado É... Aqui Ficou as minhas coisas Nessa parte Como vocês já viram Aqui eu coloquei as coisas do Lucas Lá em cima tem coisa do Lucas E meu ferro Que tá ali Aqui ficou calça Blusa pendurada De manga Aqui ficou algumas coisinhas dele Nos organizadores Lá atrás ficou um saquinho, né Com as coisinhas dele também Aqui embaixo ficou Essa fileira foi de blusas Ó Blusa, blusa Bermuda E lá atrás também bermuda Embaixo ficou os calçados dele Aqui ficou Coisa de cama Que, né Precisa de comprar Ali embaixo Ficou tapete Ficou fronha E... Joguinhos americano Lá em cima Ficou algumas roupas De trabalho do Lucas Aí ficou assim Tirei muita coisa De dentro desse guarda-roupa Joguei muita coisa fora Tirei, eu acho que Quatro sacolas de lixo daqui E... Tirei três sacolas de roupa Pra doar, tá Duas sacolas com roupa minha E uma sacola com roupa do Lucas Aí... Eu coloquei minha parafusadeira ali Pra carregar Porque ela tava descarregada Mas hoje eu vou tirá-la daqui Deixa eu ver aqui Ó, tá carregando Aí eu vou finalizar o quarto Gente, meu Deus Que bagunça Olha isso Quanto mais arruma Mais bagunça parece Aí eu vou Só finalizar Dando uma ajeitada Na minha penteadeira Eu não vou faxinar Minha penteadeira Porque eu não vou dar conta hoje Agora já tá dando Acho que quatro horas da tarde Não sei Eu tô agarrada aqui Até agora Desde cedo Então eu vou só Arrumar aqui A minha penteadeira Passar um paninho Por fora mesmo Vou limpar esse chão E vou ver se eu coloco Um tapete aqui no chão Mas enfim, né Meio caminho andado Gente Já tô quase acabando aqui Só falta finalizar Mesmo a penteadeira E o chão Pra eu poder acabar De arrumar esse quarto Nossa Já cansei Viu Ó Vou terminar aqui Junto com vocês Quando nós acordamos Vamos lá Próximo dia Próximo dia Próximo dia Gente, até que enfim Finalizei o meu quarto Olha a situação que está a penteadeira agora Limpinha Só que não abre ela por dentro Gente, por dentro tem que organizar Vou abrir aqui a câmera Ó, abri aqui a câmera Pra mostrar pra vocês direitinho Ficou tudo bem limpinho Ó, a cama Vai ficar aqui mesmo, né gente Porque não dá pra colocar Ela em outro canto, ela é bem grandinha Então vai ter que ficar Aqui mesmo Aí coloquei uma passadeira aqui no chão O guarda-roupa vocês viram Que já tá limpinho, organizado Aquelas coisas lá em cima, é coisas que eu comprei Pra casa nova, então tem que ficar lá em cima mesmo Não tem outro lugar aqui em casa não Aí minha penteadeira ficou nesse cantinho E ficou assim, gente Ó O meu quarto A visão geral aqui Tá vendo? Ficou assim O importante é que já está, né? Tudo limpinho Deixa eu desligar essa luz aqui, né? Porque Senão a luz aqui de casa já não vem barata Mas é isso, gente Ó Finalizado Tudo limpinho Cheirosinho Passei cheiro em tudo E Eu já vou finalizar esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau